Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos jogar um clássico do Master System, jogo da vez, os Smurfs. Cara, já trouxe a versão de Super Nintendo, sofri bastante esse jogo aqui. Vou deixar o link abaixo na descrição e depois que eu sofri tanto naquela gameplay, vou tentar zerar essa versão do Master System, beleza? Quem pediu pra mim jogar esse jogo aqui foi a Ellen, nossa parceiraça aqui do canal. Valeu Ellen aí pela sugestão, muito obrigado, que é a pedreiraça do Super Nintendo. Me deixou com medo desse jogo, beleza? Vamos ver aqui se a gente consegue zerar. Vamos aqui em opções, temos três níveis de dificuldade, vou jogar no normal, tranquilo. Vamos lá cara, ver o que vai dar aqui. Esse joguinho é bem curto cara, mais uma vez comparado com a versão de Super Nintendo, é como se fosse um port daquela versão esse jogo. As fases são bem curtas, porém tem algumas fases que são bem chatinhas e provavelmente eu vou perder várias vidas aqui, beleza? Vamos lá. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo com algum amigo, certo? Todo domingo, 9 da manhã, tem vídeo novo aqui, beleza? Vamos lá. Ó, na versão de Super Nintendo, essa mosquinha aqui, se ela triscar na gente, morre na hora, é hit kill, beleza? E aqui não tem isso, ó, esse smurf negro também, tocou na gente, é hit kill. E aqui essa versão ficou mais balanceada, digamos assim. Vamos correr aqui, não tem nada pra me pegar, ó. Pra cá. Ô filho, não errou o pulo não, garoto. Beleza. Show de bola, ó. Estamos quase no final da fase, cara. As fases são bem curtinhas, ó. Um total de 12 fases. Primeira fase já era, ó. Bem rápido, né? Beleza, ó. Beleza. Fase do Rio. Essa daqui, se eu não me engano, na versão de Super Nintendo, é como se fosse bônus. Então, essa daqui se tornou uma fase que é bem curtinha, cara. Bem tranquila. Cuidado pra não ficar preso aqui nas histórias de madeira, porque você... Então você morre. Se a tela te prender, é morte na hora, certo? Ali em cima nós temos o life. Aquelas barrinhas vermelhas. Mesmo você passando com o life vazio ou com o life cheio, sempre a gente começa as fases apenas com 3 barrinhas, beleza? Show que a gente consegue acumular bastante vida. Aquelas folhas verdes, pegando 25 folhas, a gente ganha uma vida. Bem parecido com a versão de Super Nintendo, isso aqui. Pega aqui a folhinha. Fazendo um zig-zagueando. Zig-zagueando aqui. Boa, cuidado no tubarão. Não sei nem se é tubarão. Beleza, ó. Bem tranquilo. Ah, cara. Passou, não dá pra voltar. Beleza, ó. Segunda fase. Mais tranquila ainda, né? Realmente. Bem que a Ellie me disse que era pra me relaxar. Comparado com a versão de Super Nintendo, essa daqui é bem mais tranquila. O que não significa que é fácil, beleza? Ó, a fase da ponte. Que também tem no Super Nintendo. Vou pular aqui em cima da cabeça da codorna. E vamos pulando devagarzinho. O controle, cara. É mais duro ainda do que a versão de S10. Mas tem que tentar pegar o costume aqui, ó. Pula, filho. Isso. Beleza. Ah, cara. Não era pra ter cair dali, não. Mas beleza. Sim, outro detalhe. Esse jogo não tem checkpoint. Morreu. Volta do início da fase, beleza? Ó. O slowdown. Bem... Bem chatinho, né? Opa. Tô na hora certa, filho. Beleza. Vamos ver se agora eu acerto aqui. Beleza, garoto. Boa. Ó, esses pulinhos aqui podem parecer simples, cara. Mas não é simples, não. Tá aqui já é o final da fase, ó. Só correr. Aqui no final vai ter uma minhoquinha, ó. Pode pular ela. De boa. Terceira fase. Ok. Ó, essa daqui geralmente é uma fase que eu morro bastante, cara. Que é o pântano. Aqui, ó. Beleza. Ô, garoto. Beleza. Tem que pegar o time do sapinho aqui. Eu vacilei. O erro foi meu. Beleza. Calou. Aqui tem que prender, ó. Vai pulando aqui no... Ô, filho. Ele segurou, cara. Essa fase é difícil, cara. Ó, já tô com três vidas só. Vamos, filho. Beleza. Porque ele segura sozinho, cara. É, cara. Vamos nós. Não quer dar game over aqui, não. Beleza. Vou tentar concentrar aqui pra não... Segura, filho. Segura. Beleza. Esperar esse bichinho passar. Não vou tentar matar ele. Deixa o sapo aparecer ali, ó. O sapo apareceu. Eu pulo. Aqui tem uma vida, ó. Beleza. Recuperar uma vidazinha aqui. Agora a gente tem que pular em cima desse bisouro. Vamos pra cá. É um mosquito, sei lá. Vamos pegar essas folhinhas aqui, ó. Beleza. Vou pegar só uma. Espero o sapinho aparecer, ó. Pulando o bisouro. Pula aqui. Boa. Bora, garoto. Beleza. Fechou de bola. Paciência, cara. Você vê que eu perdi bastante vida ali no início. Esse jogo tem isso, cara. Você fica perdendo vida aqui no início. Você fechar o olho, as suas vidas vão embora. Calma. Na tranquilidade aqui, ó. E essa fase, cara, ela não é tão longa. Porque ela é chatinha mesmo. Esperar o mosquito passar, ó. Passou. Beleza. Fechou de bola, ó. Ela nem é tão longa. É você, cara. Não ficar vacilando. Um pulinho errado, você morre no buraco. Botou no chefe, ó. Beleza. Beleza. Quatro pancadas. Beleza. Já era. É mais fácil que a versão de SNES. Eu vou sempre estar comparando, cara. Aqui as versões. Se você não assistiu a versão de SNES, eu vou deixar aí no link na descrição e também no comentário fixado, beleza? Você vai fazer uma boa comparação aqui. Seria interessante, beleza? Vamos lá que fase é essa. Essa fase aqui é chata. Vamos tentar pegar folhas aqui pra gente recuperar um pouquinho das vidas que a gente perdeu. Ô, filho. Comecei apanhando aqui. Bora lá. Eu vou ganhar uma vida, hein. Boa três vidas. Fechou de bola. Ah, cara. Não é ruim, não, filho. Ô, filho. Pula, garoto. Cara, não quero dar game over, não, velho. Pior que essa fase aqui não é difícil, não, cara. Olha. É muito durão, cara. A jogabilidade dele. Pula, filho. Beleza. Vou pegar as folhinhas. Beleza, garoto. Pula. Ah, beleza. Não queria apanhar. Foi, ó. Espera esse bicho passar. Ele vai passar por baixo. Volta por cima. Agora ele vai vir por cima. Ele tá vindo só por baixo. Beleza. Vai vir por onde? Por baixo. Ele fica vindo por baixo ou por cima, cara. Aqui tem que pisar na folha. Não tem jeito, ó. Pisar na folha. Beleza. Tem uma vidinha aqui. Mais à frente vai ter outra vida pra gente pegar. Fechou de bola. Três vidas. Vai dar uma... Vai dar uma livre aqui. Agora foi por cima danado. Cara, eu tentei aproveitar a minha invisibilidade aqui. Aqui vai ter um life. Só pegar. Mais à frente vai ter outro life. Então tá tranquilo. Vou ter que esperar a folha. Cuidado com a gota, ó. Pula na folha. E pula. Beleza. Esse buraco aqui a gente pode cair, ó. Vai ter três folhas. Bora, filho. Quero pegar as folhas aqui. Beleza. Deixa ele bora. Vambora. Ó, tem mais um life que eu falei, né? Pula. Beleza. Agora aqui é a que é a parte chata, ó. Já apanhei. Vou aproveitar e ir vulnerabilidade. Cuidado na gota aqui, ó. Vai. Aqui já é o final da fase. Boa. Você vê, cara. Que aqueles pulos no início, ele pode acabar quebrando sua gameplay, velho. Fase seis montanhas. Essa fase aqui é relativamente tranquila. Vou tentar pegar umas vidas que tem aqui. Sobe. Beleza. Aqui tem que entrar aqui, ó. Vai ter algumas folhas e um lifezinho pra gente pegar. A jogabilidade aqui fica bem dura. Porque tem muito inimigo na tela, ó. Ao slowdown, come solta aqui, cara. Sobe aqui. Cuidado na abelhinha. Pula. Pula. Vamos pegar o pardal de novo aqui, ó. Pega o pardal. Pula aqui. Cuidado na abelha. Ah, cara. Pena. Ô, filho. Tem que acertar o time set pra gente tomar um knockback aqui, cara. Beleza. Esse é o time. Essa é a única fase que tem duas estrelas. Morreu. Essa aqui é o checkpoint, beleza? É a única fase que tem checkpoint. Deixa a pedrinha descer. E aqui, ó. Aqui não tem nada. Opa. Acho que eu tomo uma lapada aqui. Pegar o pardal, ó. Aqui vai ter uma vida, cara, ó. Beleza. Essa fase o cara já entra caindo, cara, aqui, ó. Tem que ter cuidado. Que a gente pode abaixar, ó. Pegar essa mola e colocar aqui. Deixa eu pegar essa folha. Eu ganhei mais uma vida. Ô, filho. Tranquilo. Passa de fase, enche o life, né? Bom, aqui é a metade do jogo. Onze minutos. Tá de boa. Ó, cuidado aqui nessa fase. Essa fase aqui é só ficar tentando esquivar dos caras aqui, ó. Vai ficar vindo um... O Zé Curubu aqui, ó. Jogando o item na gente. Vai tentando esquivar dele, ó. Ah, danado. E vai ter essas nuvens dando raio, ó. É uma mistura das fases que tem, cara. Na versão original, digamos assim, né? Beleza. Cheiro de bola. Tô com sete vidas. Tá de boa. Acho que vai... Acho que dá pra zerar tranquilo. Ah, pegou em mim ainda a pancada. Beleza. Vou tentar ir mais aqui pelo... Pelo centro da tela. Vou tentar não tomar golpe de graça, né, cara? Beleza. Ah, danado. Boa. Ó. Passei sem life, hein. Mais uma fasezinha bem curta. A mina de ouro essa daqui é bem tranquila. Bem tranquila mesmo. Vou mostrar o caminho a vocês, ó. Por cima primeiro. Pode deixar o carrinho embora. Ó, por cima de novo. Pula. Beleza. Agora pode deixar ele por baixo. Aqui vai ter life. Vai ter umas folhinhas pra gente pegar. Aqui era pra meter pro lado. Aqui pode deixar ele por baixo. Pula. Beleza. É só isso. Aqui pode deixar que já... Tá passado. Cuidado só nas pedras que vai vir, ó. Pula. Acho que vai vir mais uma aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Tranquilo. Muito curta, né, também essa fase. Ó, já vamos pra fase 9, cara. Bem rápido, né? Beleza. Essa é a fase do vulcão, né? Que a gente tem que subir rapidão. Tem duas vidas aqui, cara. Vou tentar pegar. Um é aqui, ó. Beleza. Um eu peguei. Vamos ver se eu pego a outra, tá? Vai subindo. Vai subindo. Boa. Slow down, né? Ó, isso aqui é life. Não, vou pegar porque passou de fase. E nosso life volta pra três. Aqui é outra vida. Beleza. Tá aqui só pular, ó. Vem pro cantinho. E daqui a gente pula pra cá. Bem tranquila, cara. Tamo no segundo chefe. Vamos lá. Chefezinho dragão. Esse chefe é o seguinte, ó. Pegou o presente e pula pra cá. Pula aqui. E pula aqui, ó. É. Só que tem que acertar aquele terceiro pulo. E fica repetindo. Ó, peraí. Pula aqui. Aqui. E aqui, ó. E joga o presente. São quatro pancadas que a gente tem que dar. Beleza. Dois. Ó o slow down, cara. Pula pra cá. Pra cá. E pra cá. Terceira. Só mais uma. Beleza. Um. Dois. Três. Já era. Beleza. Ó, pegou a chave. Cuidado pra não cair aqui. Se cair, morre. Pula na cabeça do dragão. Já era. Vamo simbora. Vamo lá. Ó, fase dez. Fazia essa. A fase é do ski. Visão lateral, né? Na versão do S10Z. A gente vê ele de frente. Aqui, filho. Beleza. Essa fase, se eu não me engano, tem uma vida pra pegar. Ó. Aqui era pra ter dado um pulinho curto. Eu acabei segurando o botão. Nesse pequeno detalhe. Beleza. E é um pulo geralmente que eu não erro, cara. Mas gravando. Já sabe, né? Que é um pulo grande. Beleza. Ó, só o pulinho aqui, ó. Só isso. Pula. Vou pegar a vida por aqui, ó. Ó, perdi, cara. Que pena. Pega as folhas, filho. Beleza. Matei o carinha. Caramba, velho. Pulei antes, cara. Vai de volta do início. O bom que a fase é curta. Será que eu vou conseguir pegar a vida agora? Beleza. Pulinho curto. Agora eu não esqueci, não. Beleza. Pulinho longo. Pulinho curto. Beleza. Mas perdi duas vidas, né, cara? Não compensa, não. Tá perdendo essas vidas assim. Beleza. Pulinho curto, ó. Pra pegar a folhinha. Show de bola. Fase 10 no papo. Agora vamos pra outra fase que eu morro bastante, cara. Eu não me dou bem nessa fase. Fase que o negócio que eu mexia, não. Um. Dois. Um. Dois. Eu tenho que ir contando, cara. Senão eu me perco. São três bichinhos. São três pontos dessas. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. Só mais uma. É que eu vou passar sem morrer, cara. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. Um. Ó. Não consigo, cara. Passar sem morrer, cara. Essa era a última ponte. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. Corre. Geralmente é dois ou três pulos. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. Show de bola. Vem embora, filho. Vem embora. Beleza. Beleza. Ó. É muito chato, cara. Vai. Um. Dois. Um. Dois. Beleza. Corre, filho. Beleza. Vai. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Beleza. Corre. Corre. Que aqui tem life. Que tem life. Um. Dois. Um. Dois. Boa, cara. Cara, parece simples, mas não é, cara. Parece simples, mas não é. Ah, vamos lá. Cara, essa é a última fase aqui. Por incrível que pareça. Não deu nem 20 minutos de gameplay. Essa aqui já é a última fase, cara. Vamos aqui por cima o máximo possível. Ó. Vamos pro máximo possível aqui por cima. Não tem problema. Matar essa abelinha aqui, ó. Aqui a gente apula. E pega o life. Corre. Beleza. Ó, pra passar desse caldeirão aqui, tem que pegar essa... Teria que pegar aquela... Aquela mola ali. Ganhei uma vida. Droga, eu vou apanhar aqui, ó. Sem problemas. Uma pancada, eu morro, hein. Que droga, cara. Vamos lá. Sete vidas. Eu acho que dá pra zerar tranquilo, cara. Beleza. Foi. Pelo garoto, beleza. Ah, pegou. Não deu não, essa. Fiu de bola. Cara, acho que só assistindo eu vou dar pra vocês sentirem o peso que é esse controle aqui, né, velho. Matar essa bichinha. Aqui por cima do jarro, ó. Beleza. Não quero pegar aquela fruta. Eu vou só por cima, cara. Não vou pegar aquela vida. Não quero saber. Aqui já é o final da fase, ó. Beleza. Tamo praticamente no gargamel aqui, ó. Beleza. Espera a maçãzinha passar, ó. Passou, a gente pula. É. Pula com cuidado, né, filho? Aqui tem um life. E na outra vai ter uma vida. Aqui, ó. Aqui vai ter uma vida. Eu vou pegar. Se a maçã deixar, né. Beleza. Gargamel é o mesmo esquema, cara. A gente vai ficar... Tem que jogar nozes nele aqui. Beleza. Tem um cantinho certinho. Você dá, às vezes, três, quatro golpes. E o jogo tá zerado. Beleza. Ó. Fica aqui. Hum. Dois. Bora, filho. Três. Quatro. Beleza. Zerado, ó. Pegou aqui. Pode soltar o controle que já era. Ó. Essa versão, cara. É como se fosse um porte resumido da versão de Super Nintendo. Faz o seguinte agora. Vai aqui no campo dos comentários. Ou na descrição. Você que escolhe. Eu vou deixar o link pra você assistir a versão de Super Nintendo. Beleza. Eu vou deixar também aqui no card. Tranquilo? É isso aí. Vou deixar vocês agora com o final. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fica aí com o final, galera. Tamo junto.